Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicast! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês! Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos! E a palavra secreta é... Monstro! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar! 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração! Olha só, parece que vai começar o filme do Flash! Ai, ai, que maneiro! Eu quero assistir muito! Hoje eu vou fazer a noite dos filmes aqui com os meus amigos! Isso mesmo! Na verdade com o Pedrinho, né? Ai, ai, ele já deve estar chegando a qualquer momento! Ele já deve estar vindo aqui pra casa! Ai, ai, olha! Nada dele! Ele deve estar vindo... Ai, ai, já já ele deve chegar aí! Ai, ai, nossa! Hoje vai ser muito divertido! Vai ser a noite dos filmes! Tá, deixa eu guardar o controle aqui... Ih, deixa eu ver o que eu preciso fazer mais! É, eu acho que o Pedrinho vai dormir aqui em casa! Então, eu já deixei a cama dele aqui preparada! Ah, peraí, peraí! É, a cama dele tá confortável! Mas ele não é pra eu ficar aqui na cama dele não, né? Ai, ai, caramba! Tá, deixa eu descer aqui! Ai, ai, deixa eu ver se o meu computador já terminou aqui de fazer o que ele tava fazendo! É, já terminou tudo! Agora é só esperar o Pedrinho chegar e... Ih, ele acabou de chegar! Olha ele ali! Eu já tô indo, já tô indo, doido! Calma, mano! Eu preciso ficar tocando a campainha! Você tava demorando! Você tava me vendo e tava demorando demais! Eu não tava te vendo não, só te ver agora! Ah, então tá bom! Eu demorei, mas já cheguei! Que a gente convidou de ver um filminho junto! É isso mesmo! Entra aí, entra aí que já tá começando, Pedrinho! E você não vai acreditar! Qual filme que a gente vai ver hoje? Ah, qual? Esse aqui, o filme novo do Flash! Olha só! Caraca, o filme novo? Eu nem vi esse filme! Eu queria muito ver! É, é isso mesmo! Nossa, vai ser muito divertido! Caramba, seria mais legal ainda se a gente assistisse o filme comendo uma pipoquinha, né, Pedrinho? É, é isso mesmo! Vai lá fazer pra gente lá! Eu fico esperando! Vai lá fazer? Não, não, mas não tem pipoca aqui não! Você não trouxe? Ah, claro que não! Eu saí na pressa! Eu acabei de estar pegando as coisas do computador e saí muito na pressa! Acabei de chegar lá! Não, não, então peraí! Olha, não tem como assistir filme sem comer nada! Que tal a gente ir ali no mercado, Pedrinho? Ver se a gente compra algumas comidas e a gente volta e continua o filme! Ah, pode ser então! Falso aí! Então quando a gente voltar a gente termina de ver! É verdade! Tá pronto! Olha, pausei aqui o filme, deixei desligado! Ai, ai, viu? Eu jurava que você ia trazer a pipoca pra gente comer assistindo um filme! Eu achei que você tinha! Você não tem nada aqui mesmo! Deixa eu ver! Não, não tem! É, peraí! É, vamos dar uma olhada aqui na geladeira! É, 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 é... Pedrinho, é... Tem um copo! E se você quiser... Mas o copo... Deixa isso aí e tal! Joga fora, né? Joga na pia, se você quiser! Não, não! Deixa aí, tá! Ó, vamos lá no mercado! Ai, ai, viu? Não era pra gente ter olhado na geladeira, não, viu? Ai, caramba! Tá, vamos logo! Vamos logo lá no mercado! E olha, a gente pode comprar pipoca! Pode comprar doces, cachorros quentes! Podemos comprar muita coisa, Pedrinho! O que você acha? É, tem que ser, né? Porque ver o filme sem comer nada, sem doce, sem nada, é ruim demais! É verdade, é verdade! Ó, e lembra de comprar refrigerante também! E olha só, Pedrinho, dessas máquinas aqui tem vários doces gostosos, olha! Tem doce de chocolate, tem salgadinhos, olha! Eu tô ouvindo, tem tudo de mal! É, a gente pode pegar isso também! Tá, mas vamos pegar na saída, né? Na saída a gente passa aqui e pega isso aqui primeiro, vamos comprar as coisas aqui no mercado! Ai, ai, viu? Ai, ai! Oi, moço! Tudo bem? Moço, a gente vem comprar aqui algumas coisas! Olha, ele tá ali sentado! Ai, ai, tal! É, 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 esse não é o seu, Zé? É, é ele mesmo, é o barbudo! É verdade! Ah, tá, tá! Ô, seu Zé, você tem doces aqui pra vender? Sim! Ali no canto, perto da janela? Ah, tá! Obrigado, obrigado! Ele disse que ali no canto tem alguns doces, Pedrinho! Eu vou ver... Olha o que tem aqui! Tem hambúrguer e biscoitos, Pedrinho! Caramba, isso é bom demais! Olha aqui, também tem bolos e cupcakes! E tem sorvete também! Olha o tanto de sorvete! Hum, isso aqui tá muito bom! Eu já vou pegar esse hambúrguer aí! Aí, e os biscoitos também! Pega os biscoitos! Agora, deixa eu ver o que mais! Olha, eu vou pegar um pouco aqui de cupcakes! Só deixa eu pegar aqui alguns cupcakes, alguns aqui! E, e, será que a gente leva sorvete? Eu acho que não, já tá de noite, tá um pouco frio, né? É, e a gente já pegou cupcake aqui, então não precisa mais de doce, não, tá bom! Aí, aí, tá, tá bom! Agora a gente passa aqui nele, e depois pega o refrigerante e os outros doces e salgadinhos lá fora, né? Isso, isso mesmo! Ah, e faltou a pipoca, Pedrinho, será que tem pipoca pra vender? Ah, eu acho que ele não tem pipoca aqui, não! Eu tô vendo só peixe e osso! E se a gente levar um peixe desse aqui, ó? Não, pode ser também, não pode ser, pode levar! Mas onde a gente vai fazer ele, né? Não tem fogão lá em casa! Ah, então, meu Deus do céu! Então não tem como fazer nada! Aí, aí, tá, então deixa! Então vamos lá, passar aqui o almoço! Olha, é, coloca aqui, Pedrinho! A gente vai levar o hambúrguer! E vai levar aqui esses biscoitos, aqui, isso, isso! Quanto que dá? Dá 21 reais! Ah, tá, tá bom! Pedrinho deu 21 reais, Pedrinho! Eu ouvi, eu ouvi! Tá, tá bom! É, o moço! E pode cobrar dele aqui, que ele vai passar aí com você o valor, tá? Eu vou ficar esperando aqui! Vai, Pedrinho, pode passar aí! Passar o quê? Por causa... Ué, você é bem folgado, né? Eu tô vindo na sua casa, e eu que tenho que pagar as coisas! Mas, mas, mas você que deu ideia de comer alguma coisa! A gente, eu não tenho nada! Pagou você aí! Ô, moço, o meu amigo aqui, ele vai pagar o hambúrguer e ele... Não, não, peraí, peraí, eu tô olhando aqui nos meus bolsos e também não tem nada! Ah, meu Deus! Como é que você vem no mercado e não tem dinheiro pra pagar? Como é que você vem no mercado e não tem dinheiro pra pagar? Ai, não vai ter como agora, né? Ô, moço! Será que tem como a gente comprar fiado? E aí, depois a gente volta aqui e paga? O Pedrinho volta aqui e paga! O quê? O Pedrinho já fez isso três vezes nessa semana? Pedrinho, você pegou alguma coisa que não pagou? Eu paguei, eu paguei depois, eu paguei depois, fala pra ele, eu paguei depois, né? Ele disse que pagou, moço! Mas ele pagou um real numa coisa que custava três reais? Pedrinho, acho que você tá se complicando, é melhor a gente ir embora! Mas eu vou pagar, Zé, eu vou pagar! Já vai tentar, Zé, a gente não vai levar mais não, tá? Tchau, viu? Ai, Pedrinho, eu não acredito nisso! Você vem no mercado, você tá devendo o seu Zé e você não traz dinheiro nenhum! Ah, mas eu vou fazer o quê? Eu achei que você tinha aí, já ia aproveitar pra você pagar minha dívida! Ah, quem pagar minha dívida, que nada! Pedrinho, tive uma ideia! Sensacional! Que tal a gente ir lá chamar a Flash Girl pra vir assistir filme com a gente? Afinal, ela é nossa vizinha e a gente não conhece muito bem ela, a gente só conheceu ela na praia, né? Então, a gente pode convidar ela pra assistir filme lá em casa e aí a gente chama ela pra vir no mercado e pergunta se ela tem dinheiro, o que você acha? E aí ela pagou pra gente! Isso! Isso, isso, isso! É uma boa, é uma boa! E se ela tiver muito dinheiro, ela pode pagar até sua dívida, Pedrinho! É verdade, cara! Uma Flash Girl tem que ter dinheiro, não é possível! Eu acho que ela tem, né, afinal, ela trabalha com Flash, então ela deve ser muito rica! Olha a casa dela, como é que é, né? Então, só pela casa dela, certeza que ela tem muito dinheiro! Ah, combinado então, Pedrinho, vem, olha, vamos passar logo aqui na casa dela e verificar se ela está em casa, né? O Flash Girl! Flash Girl, você está em casa! Flash Girl, ah, ela já abriu a porta! Oi, Flash Girl, tudo bem? Caramba, você é bem rápida, né? É, 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 nossa, ela é bem rápida mesmo, né, Pedro? Afinal, ela é a namorada do Flash? Exatamente, isso aí é bem rápida! Ai, ai, cara! Flash Girl, que tal a gente assistir filme lá em casa? Você topa? Sim! E a gente poderia passar do mercado e comprar comida, o que você acha pra gente assistir? Pode ser? Você acabou de ir no mercado, você comprou até algumas comidas, tem que se mudar a mesa? Ah, pronto, pronto, ela já foi no mercado, Pedrinho, é só a gente pegar! Caraca, eu vou xingar você! É, então a gente vai pegar algumas coisas! Só algumas coisas que a gente vai levar! É, só algumas coisas! É, só algumas coisas! Viste se tem coisa na geladeira aí, Pedrinho! Viste se tem alguma coisa aqui! Não, não, não tem ainda, está tudo lá! Tá, tá bom, però! Oi, 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 Flash Girl, a gente pegou só algumas coisas! Vamos lá, vamos pra cá, né? Isso, vamos lá, vamos lá, vamos embora! É, isso, isso, cara, vamos logo, Pedrinho! Eu disse que ela mude de ideia! Ah, é, pera, falta fechar a porta da sua casa, o Flash Girl! Ah, é, ela saiu tão rápido que até esqueceu de fechar a porta, o Pedrinho! Olha, tem miojo, tem dois cachorros quentes, tem um pedaço de queijo e você pegou o que? Eu peguei o pão de forma Tá, olha, então a gente pode dividir os cachorros quentes Só um pra você e um pra mim E o miojo eu como e a gente pode dividir o pão de forma com os queijos É, pode ser, pode ser Vem cá, Flash Girl, vem cá Cadê o Flash Girl? Peraí, eu acho que... Ô Flash Girl, o que é que houve? Você tá com vergonha? Não, ah, é porque você nunca veio aqui Eu tenho que te apresentar Tá, olha, seja bem-vindo à minha casa Essa aqui é a portinha, pode entrar, pode entrar Não precisa ter vergonha E essa aqui é a entrada principal Olha, pode entrar Não, Pedrinho, não precisa ter vergonha nenhuma Isso mesmo, que a casa do Rafael aqui, ó É pra todos, todo mundo pode entrar Isso mesmo, isso mesmo Olha, e aqui, olha, vamos logo direto ao assunto principal Que é a TV Pois já tá passando um filme novo do Flash Deixa eu pegar aqui o controle E ligar, olha só Será que a Flash Girl aparece no filme do Flash? Ah, que verdade, Flash Girl Você aparece nesse filme do Flash? A gente ainda não assistiu O quê? Você não quer contar pra ela não dar spoilers? Ai, tá bom Tá bom, tá bom Fazer o quê? Ai, caramba, tá Então vamos lá, né Vamos começar a assistir E olha só Primeiro o que a gente come, Pedrinho Acho que a gente pode começar Dos cachorros quentes Isso, pode ser Vai ser um monte de queijo Ai, ai, tá bom Então vamos começar a ver o filme Olha só Nossa, tá muito maneiro Eu vou comer aqui um pouco de cachorros quentes Eu também já tô comendo Pedrinho, você já comeu tudo, seu doido Mas não sobrou nada, hein Ai, ai, caramba Nossa, não sobrou nada mesmo O filme já acabou Já acabou Era só um thriller, é por acaso? Não É porque é o filme do Flash, né Então ele é super rápido Então o filme acaba rápido, né, Pedrinho? O quê, Supergirl? Se a gente viu você aparecendo? É, claro que Vimos, vimos Eu não vi nada Nossa, a gente só ficou comendo a comida dela Ai, caramba Ai, você fez uma boa participação É, a gente adorou E... Ai, ai, pessoal Olha, agora eu tô ficando com um pouco de sono Que tal a gente ir dormir? É, eu acho que é uma boa ideia Eu vi que tá muito de noite já também Eu tô com muito sono Ô, Flashgirl, olha O Pedrinho vai dormir aqui em casa Você quer dormir aqui também? É, sim Olha, só que só tem um sofá pra você dormir Pode ser? Sim, não tem problema? Ah, então tá bom, né Já que não tem problema Então tá bom Então, olha É, pode dormir aí Que amanhã a gente assistiu esse filme de manhã Tá bom? Ah, então tchau, viu Ai, ai, vamos lá Pedrinho, vamos lá pra cima Flashgirl vai dormir embaixo do sofá mesmo Ela falou que não tem problema Olha, a sua cama já tá aqui, ó Ah, essa aí é que você vai dormir, né Eu vou dormir aqui na de casa Essa aqui eu vou dormir? Não, não, não Ei, 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 peraí Essa cama aí é minha, seu dono O que que você tá dando? Não, trata de sair daqui Essa cama aí é minha Nossa, mas você é chato Eita, eu vou dormir nessa aqui E eu sou chato que nada Você aqui é muito, muito, muito descarado, viu? Ai, ai Deita direito aí, seu dono Ah, você é chato Deixa eu dar boa noite pra... Boa noite, Pedrinho Eu vou dar boa noite ali pra Flashgirl Ai, ai, viu Oh, Flashgirl, boa noite, viu? Até amanhã, viu? Até amanhã Amanhã vai ser o... O que que foi? Você tá com medo de dormir sozinha? Não, não precisa ficar com medo, não Eu e o Pedrinho estamos aqui, viu? Vai lá deitar Boa noite, viu? Boa noite Ai, ai, nossa Que sono, viu? Deixa eu ir deitar Que eu tô morrendo de sono, viu? Ai, ai Deixa eu deitar aqui Ai, ai Até amanhã Meu pessoal Boa noite pra todo mundo Se o que a gente tiver acordado ainda Ai, ai, ai Que isso, que isso O que que tá acontecendo? Pedro Oi, o que que aconteceu? O que que foi? Eu não tava acordando Ai, você me deu alguns beijos Pra me acordar Pedro, o que que é isso? Você viu isso? Eu vi E eu vi também Caramba Eu não tava dormindo Nossa É, por que que você veio pra cá? Você não tava no sofá, Flash Girl O que? O que? Foi porque você tava com medo de dormir sozinha E aí você veio pra cá e dormiu comigo? Ah Mas, peraí Quer dizer então que você dormiu comigo a noite inteira? E, e Sim E aí me acordou com beijos? Caraca, eu não me vi nisso Eu também não Ah Mas, tudo bem Tudo bem Ai, ai Nossa Agora eu tô com um pouco de fome Meu Flash Girl A gente poderia ir no mercado Pra comprar café da manhã? Sim Ah Então vamos lá Vamos lá Pedrinho Vamos lá Eu acho que ela vai pagar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu tô com fome Vambora Vamos tomar um café da manhã Vambora